Bem, meu amigo, sextou, sexta-feira, dia 15 de setembro, estou aqui na Guarani Loja de Tintas, como vocês podem ver nas imagens do cinegrafista Alôncio. Eu vou entrar aqui na loja, novidade, né? A Guarani Loja de Tintas, aqui no centro de Pacajus, tem uma novidade pra você que vai construir, pra você que vai reformar, pra você que vai pintar a casa, pra você que vai pintar o prédio, aliás, pra você que vai pintar o sete, claro, tudo em tintas, pincéis, acessórios pra você que é pintor profissional, pra você que precisa, né, trabalhar com pintura, então, você vai encontrar tudo em um só local. Guarani Loja de Tintas, novo prédio, nova loja, mais espaçosa, mais confortável, pra você, não só de Pacajus, mas especialmente pra você da região que não precisa sair daqui pra Fortaleza, pra encontrar produtos de qualidade e com detalhe, menor preço e aceita todos os cartões de crédito, ou seja, todas as formas de pagamento. Guarani Loja de Tintas, ela foi inaugurada aqui nessa rua, uma loja menor, ali ao lado das lojas Zeny, então ela tá hoje no espaço maior, aqui ao lado da Agência dos Correios, no Centro de Pacajus. Deixa eu começar aqui com o doutor Rodrigo Nogueira. Guarani Loja de Tintas, ó, que eu ganhei aqui o convite, né, Guarani Loja de Tintas, muda de endereço, mas a rua continua a mesma. A partir de amanhã, às 8 horas, neste sábado, convido tanto a você como todos que estão lhe acompanhando pra se fazer presente, pra tomar um café com a gente, que está aqui presente na nova loja Guarani Tintas. É na mesma rua, voltando um pouquinho, aqui mais próximo aos Correios, ao Pop Shop, como muitos conhecem, aqui é o nosso novo espaço. Um espaço maior, espaço mais aconchegante, com mais opções, com mais estoque pra atender os construtores também, os grandes construtores que compram em grande quantidade. Aqui a gente está se preparando pra atender a todo tipo de público que precisar do acabamento, da tinta, da impermeabilização, dos equipamentos, ferramentas, tudo que for preciso pra área de pintura a gente vai estar aqui à disposição. Quando o Rodrigo fala amanhã, é porque hoje é sexta-feira aqui em setembro, amanhã é dia 16 de setembro, claro, sábado, a partir de 8 horas da manhã. O que é que nós vamos ter de novidade nessa reinauguração da Guarani Loja de Tintas? Eu falo reinauguração, como ele disse, começou um ponto mais próximo ali do centro, um ponto menor, hoje bem mais espaçoso. O que é que temos amanhã de promoção pra os clientes? Pronto, Alex, a gente sempre vem trabalhando pra tentar dar maior comodidade ao cliente. Não é novidade, todos nós sabemos, você mesmo pontua muito no seu programa, que o centro de Pacajus não tem local pra estacionar. Muita gente reclama que deixe de comprar, porque não tem como parar pra estacionar e comprar o seu produto. E um dos nossos diferenciais, desde o dia que a gente abriu até hoje, e continua isso, é a questão da entrega em domicílio. Você pode fazer seu pedido através do WhatsApp, através do nosso Instagram, através de qualquer plataforma das redes sociais, você faz o pedido, a gente entra em contato com você também, mostra todos os catálogos de cores, das tintas, não precisa você sair de casa pra comprar na Guarani Tintas. Faz o pedido todo online, a gente tem um atendimento especializado só pra atendimento online, e a gente faz também a entrega gratuita em toda a cidade de Pacajus e região. Não cobra frete. Não cobra frete na cidade de Pacajus, e dependendo da quantidade, se for até numa região próxima, a gente também não cobra a entrega. E também, vale salientar também que é a entrega mais rápida da região, Alex. Assim que você pedir, acontece muito de pessoas estarem finalizando a sua pintura, faltou um balde de tinta, faltou ali um equipamento pra terminar, a gente coloca na entrega mais rápida da região. Pediu, chegou, não precisa vir, ter essa dor de cabeça de ter que estacionar pra fazer o pedido. A gente entrega, atende e entrega em domicílio, sem custo nenhum pra você. No cartão, no Pix, qualquer forma de pagamento também. Inclusive, eu sou testemunho disso. Eu sou também cliente da Guarani Loja de Tintas. Eu também, quando preciso fazer, pintar o set, eu procuro a Guarani Loja de Tintas. Recentemente, na reforma do novo estúdio da M Comunicação, da Rádio Web e TV Liberdade, claro, nós optamos por escolher o melhor em tintas, que é a loja Guarani Loja de Tintas. Então, é neste sábado, contamos com a sua presença. Venha aqui de manhã tomar um cafezinho, mesmo que não venha a comprar nada. Venha fazer uma visita, venha dar uma olhadinha. Outro detalhe, é do centro de parque a juíza. Melhor pra estacionar, mais tranquilo. Amanhã, sábado, vem na rua. Vai dar uma volta na rua, rapaz. Eu vou na Guarani Loja de Tintas, ao lado da agência dos Correios. Centro Pagano, Rodrigo, muito obrigado. Sucesso, hein? Obrigado, Alex. Eu que agradeço sempre a parceria de estar junto com a Guarani Tintas, de todos os nossos negócios, nossos projetos. E aqui, se Deus quiser, é mais uma ampliação, pra atender sempre melhor nossos clientes, que sempre nos procuram. O atendimento, todo mundo que já comprou sábado, é de qualidade. Agradeço demais a minha irmã Fernandinha, ao Solon, que trabalha aqui com a gente. Então, a equipe começou desde o início. Abre todo santo dia, de segunda a segunda, não fecha nem pra almoço. Então, a gente faz de tudo pra fazer o melhor atendimento para o cliente de Pacajus da região. Muito obrigado, espero a todos. Venham tomar um coffee breakzinho, um café com a gente. E a gente vai estar aqui de portas abertas pra receber todos vocês. E a gente vai estar aqui de portas abertas pra receber todos vocês.